Não existe paz quando a polícia sequestra, executa e faz a troca de tiros. Não existe paz quando as crianças são excluídas das escolas e incluídas nos reformatórios. Não existe paz com canques de guerra invadindo as favelas. Não existe paz quando os maiores clientes da indústria armamentista são os moradores da periferia. Não existe paz num país que dizima mais de 50 mil pessoas por ano, contra fatos, não argumentos. Não é discurso de rapper escrito pra chocar, é a verdade nua e crua. Eu, você e até mesmo o playboy, ninguém é espectador, todo mundo vive numa trincheira. Eu, você e até mesmo o playboy, ninguém é espectador, todo mundo vive numa zona de tiro. Declarado ou não, isso aqui é uma guerra. Distrito Federal, você vive em guerra. Quero ouvir as favelas. Desce no ar. Aqui são. Vem comigo numa só, faz assim, ó. É uma guerra, quero ouvir. É uma guerra, quero ouvir. Quero ouvir. É uma guerra, é uma guerra, é uma guerra, é uma guerra, é uma guerra. É uma guerra, onde só sobrevive quem adia, quem paga a noção, quem capir. Infelizmente o livro não resolve, o Brasil só me respeita com o revólver. Os polêmicos, ajoelhos, executivos, chora pra não sentir a merda da pistola. Se eu quero ouvir pra produzir, alguém tem que se atrapalhar, vou enquadar uma mulher. Se atrapalhar, matar, eu vou arrumar seus bens. Me sentar bem louco, me sequestrar alguém. No caché eletrônico, alguém aqui tá sério, isso adianta. Isso adianta, eu tenho um respeto, como eu tô na dona perganta. Aí não tem ganho ver pra negociar. Me dá pra vítima, vamos conversar. Vai te ferrar, ela tem que brindar. A fome virou a do e eu vim, tem que chorar. Vem o seu dinheiro, vem o seu dinheiro. Não importa, eu tô dando pra surger. Eu não, não queria um futuro, tô com o conforto. Isso aqui anda, vem pela corrente do meu pescoço. Faz três, cinco, sete, eu que o Brasil me dá. Sem emprego, quanto pra que o dia o dia o dia o dia o dia o dia o dia. A raiva, a raiva, a raiva, a raiva, a raiva, a raiva, a raiva. Me digita, em bate a porta, a gireita, não grita. Não tem Deus, tem minado, esquece o crucifixo. É só uma batinha, chorando pelo mar e meia o cofre. Versus a escola sem professor Se for pra frente, o doutor É um pequeno na toque, com silenciador Começou a ensinar comigo, morou Desce do carro, se não, tá morto Essa é a lei daqui, a lei do demônio Isso aqui é uma guerra Isso aqui é uma guerra Nossa voz está no ar É uma guerra Mas não vai nos dar Isso aqui é uma guerra É uma guerra Entre eles bem, sejam todos bem-vindos Aqui é a última volta de sangue É a última volta de sangue É a última volta de sangue Não chora, vadia, que eu não tenho dó Pra bolsa, namorado, resiste o pior Aqui é outro brasileiro Transforma que monso Semi-analfabeto, armado e perigoso Querendo sua corrente de ouro Atacando seu pulse Atacando seu ponto Pronto pra atirar Vai se fuzer, descarrega essa pd Mata o filho do boy Como o Brasil quer ver Estrega na cara sua Quando ela bate Exige seus direitos Com o sangue da badia É lei da natureza Quem tem fome, bota A seda é um animal Na rua é especial Intersequente Solo, doente Doente O Brasil me chamou Atirado, gerente O que? Aqui não é novela Não tem amor daquela Não, não A senha é cristinha Solito, no Marcelo E polícia pega o banho Ai, retos que bomba Atacando seu carceiro Que treta o ladrão Tem energia para a liberdade Seu oitão é uma piada Meu pé, covarde Cala a boca e aplaude Resgate Cala a boca e aplaude O roubo, o roubo é quem te protege, o doentão na cabeça Só a polícia no chão, do DP, sem defesa Entrando pro ladrão, que pena Senhoras, é de socorro nessa cena A filha do percolha, irmão voltando por tu Então beça a mão no copre, ajude nosso povo Obeja sua mulher, condizando até morrer Porque alguém precisava comer Isso aqui é uma guerra Distrito Federal Mais uma vez Facção aqui Me sinto muito feliz Eu nunca minto Sempre falo pra todo mundo que pergunta Como que é o Distrito Federal Eu falo, é foda É a capital do rap nacional hoje em dia Certo? Não é rasgando ceda não É a verdade O rap nacional tá muito forte aqui no Distrito Federal E isso me deixa feliz até umas horas Me emociona Porque aí Eu sempre acreditei que um dia o rap ia caminhar Que o rap ia transformar Que o rap ia mudar vidas Que o rap ia influenciar positivamente Na caminhada de muitas pessoas E hoje eu vejo isso Eu vejo isso aqui no semblante de cada mano sofredor Cada mano que se parece comigo Se parece com o Dudu, com o José Com o Binho Certo, mano? Eu vejo em cada sofredor Que mano Por mais que a gente foi censurado Perseguido Por mais que a gente não toca no rádio Por mais que a gente não põe clipe na TV Por mais que a gente seja do lado Valeu, a perna passa rádio E aí E aí E que não haja o que tem a cor baixando seus olhos E que não haja o que tem a cor baixando seus olhos E que não haja o que tem a cor baixando seus olhos Sofram inimigos, o sal é categórico Fazer essa praga na tempestade de lágrimo, de luva e de sangue Sem noé, sem ato, sonho de king E não me tira da matíbula, da peste, escravidoso de fazenda Não ficam na mesma mesa, é o clínico, a rapacagem racial, social Lá do favela do outro, o rio tomouro, marginal A crente se popular, o diabo tem chifra e calda Gere em chofre, tem tridentes, a capa Na real, o bote tem trem Tentado com o urânio, sai na lista dos milionários Da fortes, no fim do ano Senta no sofá, liga o robo e titia da sala Pra ver criança mutilada, sem fita com legada Não temos conquista em tecnologia, medicina Mas somos um país com mais triste chique Da América Latina Sabina, Rubi, a piranha tá feliz O circuito fecha do Jairu, que equivale a Faru Pra um D-HPP, só pode chamar Trump e então Pro Brasil, por eu não ter ascensão social Pra mim, a preta cidade gosta de morter Uma santa bruxa, esquecendo que o fome é externo Filha da puta Ingestor, rebombar, até o pai de rebombar Sua ciência era sua, pela pensão de Alá Cheiro de carne assada, tem Joel, uma gás de cinco Migrou, tá contigo, reserva a tua vida e agora Queima com o Brasil, um colar e um par de brinco Assima o cheque com a bolsa, pra entrar no paraíso Traz o cardenal, comida de força e o manicômio Não se quer mais lejo que o injusto, hediondo Meu coração quer mais, meu cérebro cai Venenoso, meu espírito, bom Hoje acenderam o luminoso Que não haja que tenha compaixão do seu som O salmo cheque, óbvio, pra inimiga, categórico Que não haja que tenha compaixão do seu som O dilúvio do seu pai, pra entrar no seu som Que não haja que tenha compaixão do seu som O salmo cheque, óbvio, pra inimiga, categórico O salmo cheque, óbvio, pra entrar no seu som Na balança, desaguardou o pai de pó Por aqui, seu território, o PM Borra a cueca da rua, pela base comunitária Vila, tem emoção, se cantando Toma o som, o que esbala no aparelho O boné, a cabeça, o peixe, o coletivo Até sentiu a dor, com a mãe, naquele esquimador Enquanto o sangue do companheiro, do computador Pelo mesmo, o barro branco, pra defender a noção E não tem uma força e querendo cor, dentro do caixão Por ele me dá chave, arranca a unha, me aponta Ficola, e já que eu tiro nas costas Cadê a cadeira de roda? Procrito organizado, verdadeiro não tem cela Político do simbolo, o PCC na sua tela Todas as costas do juiz, seu curso é maleta com grana Foda-se sendo o cartel de cara ou de ruana Rico sonho, sou uma gêmea, grana cancerosa É você que é acorrentado, e açoitado, mas confesso Que possam a arte industrial, que desceu a mão Com separar seus membros, com cirúrgica precisão Tem um caminho de estalho, uma roubada, estupidez Perigo na terra, meio com potencial de namaguenze Um perigo pra recolher seu tecido muscular Jogar no pão de casco, de acipar, cessar Na gaveta, frigorífica, vai ver sua vitória Filhos, a mano, o que faz a mesa hoje, faz o vulgar E que não haja o que tem, a compaixão do seu som O salvo 109 pra inimigo é categórico E não haja o que tem, a compaixão do seu som O que não haja o que tem, a compaixão do seu som E não haja o que tem, a compaixão do seu som O salvo 109 pra inimigo é categórico E não haja o que tem, a compaixão do seu som O salvo 109 pra inimigo é categórico E não haja o que tem, a compaixão do seu som O salvo 109 pra inimigo é categórico E não haja o que tem, a compaixão do seu som Até me encontrar com os livros A partir do momento que eu entendi Que o juiz se informa, que o deputado se informa Que o presidente se informa Que todo mundo se informa pra te matar Eu entendi que eu também precisava me informar Pra ser um escudo, certo? Não adianta você achar Que a guerra é travada só na rua Ela não é não Eu já escutei muitas coisas Já ouvi muita gente dizendo Que o fato de ser sensacionalista Porque fala que no Brasil existe racismo Eu não vejo um negro na televisão Que não tá numa situação vexatória Que não tá num papel depreciativo, certo? Eu não vejo um negro que ocupa Um papel de importância na política Entendeu? Tem um cargo bom, cargo de chefia Quando ele tá de carro, o que que acontece? Todo mundo sabe bem Entendeu? Da mesma maneira A gente fala sobre educação O fato de ser um essencialista Porque fala que a gente vive em guerra Pergunta pra alguém Na oitava série Pede pra ler um texto Não sabe nem o que é vírgula Certo? Isso é o sistema agindo Isso é o sistema te transformando em Android Isso é o sistema te transformando em robô Certo? Muitas vezes a gente deixa pra ouvir Só da boca do opressor Certo? E ele nunca vai falar por você Certo? Ele tem a preocupação de encher o bolso de dinheiro A minha preocupação é ver vocês vivos Certo? E eu não falo isso, mano Sinceramente Quando eu falo isso Eu tô sendo franco Tô falando de coração Porque aí, mano Eu sou um de vocês Eu sou um daqueles que foi desprezado Eu sou um daquele Que quando tá de trança Entra no avião As tiazinhas chegam e levantam Fica com medo Porque eu sou branco e preto ao mesmo tempo Quando eu tô de trança Eu sofro racismo Quando eu tô sem trança Eu sou aceito Então eu melhor do que ninguém Posso dimensionar O que é essa dualidade Que eu tô te dizendo Mas, irmão Falei tudo isso Pra dizer que é o seguinte Vamos tá unido E fazer o sistema tremer Começa assim, ó Hoje Deus Anda de blindado Percado protegido Por dez anjos armados Eu quero ouvir Hoje Deus Anda de blindado Percado protegido Por dez anjos armados Então A bomba branca Tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Então A bomba branca Tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Se Deus é você Pra tomar de médico Vem por vaca De nascença Tem dois tiros no peito Provoia causa O código Fora de época O cuzão Que a pena de morte Prisão perpétua Acha que Com medo A cumprido Como adulto Não vai ter A CNN Político Do Brasil Com fura A bossa Na repressão Da polícia O que eu perco Me torturando No terreno No Brasil Encontra a voz Desfigurada No cachorro Preto Vale o citado No cu dos outros É refleto Só que o bufão Exploriu Reclorreu o pistão E a lata que escorreu Foi derreter Sua poluição Acordou pra vida Com cebolha Socorro Socorro Estão apagando na pele Dois braços De mau couro Rua de atravessor A colqueira da favela É a decreta que vai É só embaixo da terra E o cabelo Sem punidade Beneficia Me desconto De colar Toma Delegacia Que eu vi Se o barulho Te tira Noite A fábrica Tria Matar mil Na produção Contra a mão De ando Pro rio SP A feganição E cada bala No difuso O boy Sai do luto Na guerra Uma dinocente A sua vez A do difuso saúde Ou Bow quatro Brudeu Clar quieta Vipro I Besides O Jornal Vipro a A cocaína não sabe ser aéreo, chegando no aeroporto Tem erro na pintura da imagem do inimigo O perigo não põe camisa na cara do distrito É o que tem estilo e usa seda Recursos superiores, a mata criança em defesa O titular publicitário deixou falha Não viu ladrão de terno com a bloquinha de neto O sequestrador pide a sobra, o neto está morto Diferente de quem rouba com a caneta de ouro E por milagre preto, fica emocionalmente A balada e a receitada, pisou no mistério e arrompado Ela deu de seis galinhas, ela tá no presídio O banqueiro tá livre porque tem endereço fixo Só é que eu confesso, é que eu falei, vai ser bom É o mesmo que o tempo paga, tira a própria casa A gente tá reformulada, não sou eu que tô fudido É a madame que vai levar junto pro marido O que nem faz roubada é a pena branda É a lata de arroz Então, sem o programa Eu sou só a consequência que te dá fita amarela Efeito, perfeito, controla e genebra Eu só rendi do bom, é combustível do gel Hoje deu, hoje deu, hoje deu, anda de brindado Hoje deu, hoje deu, hoje deu Então, a bomba branca tem dois cheiros no peito Dois cheiros no peito A bomba branca tem dois cheiros no peito Dois cheiros no peito Felicidade não é comer com talé de ouro Me corta meu filho, fica no esgoto Dinheiro é só papel, não vai pra ser cultura Confia só os eventos ligando por suas entôncias Pra cinco mil, Jesus mediu cinco pães e dois peixes Atitude igual, evita miolo no tapete É a diferença que você deixa voador no pão É a mesma do louco O que importa seu rosto? É a vítima de joelho, refém do medo Sua bomba branca tem dois cheiros no peito Porque preferem gastar no abrigo antinuclear O banque chegou na brindada Seu novo lar, ele te sento certa Segurança privada Comprar polícia, prova de bala do que vou acertar básica A polícia do mundo não vai te ajudar Pra um prazo resolvido com a torta de fogulante Eu vejo o posto lutando pra favela ter escola Então, só pra me trancar e jogar a chave fora A burguesa tem vergonha de ser brasileira Não quero viver de com fome, mas porque me deu a senha Pega o passaporte, envia no rabo e some Vai cortar a grama do Texas, tem puta em Londres Remedio, não dá a lei, mas um transplante de coração Comprar um, ó, ó, o corpo de carmação Bom de Deus, anda de blindado Cercado, protegido Eu quero ouvir Bom de Deus, anda de blindado Cercado e protegido A polpa branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A polpa branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Valeu Mano, esse rolê aqui foi foda, mas aí Puta, acho que sujou, hein Mudeu Mudeu, hein Prédio com ventreira Medo do cenário Sou da Sul, Grajaú, Madrugada, São Paulo A roleta, batabra, sorteou Passa o bumbum, eu tiro o peito Dois tiros no peito, dois tiros no peito Tribunal, cinza, do juiz Três de júri, passa o crime Rap, no último volume Eu quem peca, eu ferrei a pena Vou foda, o psicotécnico é PM Porque eu vou eliminar, garantir o ingresso São Paulo, Lucena, Vitorio, manda, defil, denúncia Quem vai entrar no programa de proteção A testemunha Cadê a lesma da hora da ocorrência E 10 segundos, tô no chão com rogema Padão, meu monstro, quem tira sua aliança na faca Até a ficha a menos quilométrica Com som de fada Na CPI, na CPI, na CPI, na legislativa E noventa por cento do crime organizado Tem polícia Consonado e delenado Lamborghini, diabo Na cabeça, tô fumando Pra ser da carro roubado PM, põe um militar Que liga a sua volta Mas é o que estoura Tem que ter a sua e sozinha horta Caranhado, papo de uísque Não fujo, descrípite Não porra, não sou do pedido Não tenho arma, arraxixe No rádio, averiguaram Que eu tenho passagem do IML Comerico, em CPI, a tatuagem Sinto o cheiro de túmula roleta macabra Sorteou Sinto o cheiro de túmula roleta macabra Sorteou Número Lei 9455 Tortura Da Romão Tome Se a TV chocar Opinion pública Cultura Desde o século XIX Tá Pra esclavos da América 20, aqui 200 chibatadas Vai noge de estatura 6485 No tapete Subia Mais um preso político Problema Tô inocente Tem fenda administrativa Suspensão De 30, 90 dias Já o parente que tem vista a rua Com o fêmeo queimado Pega 10 anos Por associação Traficou A emergência mecânica Depende da sua urbana Só no Brasil tem dispara Cintensão Toda semana O cara é de Anda com a funcional do cu Que vem com o seu guarda Coça pelo voo de acima Vai ter pico de vigia É fome com a sofrida Se filmar ou tudo aí Interrogando o suspeito Desde o orçom Pede o orca Em dia de treinamento O Eduardo defenda Nessa direção Porradão dos rastos Saíram da sua jurisdição Vamos ser momia Pujamal Esperando justiça Vamos ser degolado Como o Lampinha Maria Bonita Sinto o cheiro De túmulo a roleta Macabra sorteou Nosso número Sinto o cheiro De túmulo a roleta Macabra sorteou Nosso número Pá, pá, pá Sinto o cheiro De túmulo a roleta Macabra sorteou Nosso número Pá, pá, pá Sinto o cheiro De túmulo a roleta Macabra sorteou Nosso número Psicológico é pouco Traz em missão dos soldados É tão largo Tu pode como um judiciário Dovidas contra a vitória Sabe a hora do malote Era catálogo Cheirei me feando Um carro forte Mas não quis me aberto Poxa Pedindo justiça Registrando o mesmo Viso da delegacia Pensei que com leis De profissão Não te atropeão Pela minha ousada No radejão Com sorte nos apresentam Como membros de paquição Com R15 Neste Tão Em falta do brasão Promotor Leu que mede Foi No relatório O risco e pesca A perica Mas cita Hora de óbito Levam o corpo Pro PS Pra quebrar a perícia Quem retográfico Quem prova Que eu não atirei Na polícia Na criança Barra pedrida Ritual que sacrifica Como a seita Demoniaça Dos meninos De alta vida Tira L e cupom Não tem PM Pra missão Tão repinando Pesando Fazendo indolação O morto A cada nove horas A polícia Paulista É sequência Vespa A duqueça Vava Pararam Futa Feu Michel Mudou A boca Joelha Certo Onde Na testa Seu São Pessoa E eles Pessoa Sabem o que Fazer Pra Fazer Comissão Embaixão Deu mal A pedido Que Onde Onde Não acredito, mas vai ser um futuro Moçando a metralhadora, metralhadora, metralhadora E o crânico a fã de puro Enquanto você tá sonhando com a justiça Um moleque de 12 Flaca, tiro com a polícia Pega o boi, arranca os dentes No sonho do vídeo, alguém me toma Se tudo bem, nem enterrado com vestigente Outro corpo na mansão Pra mim é só começo Sangue, lágrima, dinheiro Qualquer preço, prião tá gritando Fiz espero, peito a mãe tomando facada Arrastada pelos cabelos Não faz a bala tão fácil Agora é só Jesus, cadê a fé ou o padre? Abençoa a sua cruz Colabora o valor do filho Deixa lendo, deixa tudo Menor, muito louco Deixa o seu viva de lutudo É alguém todo, vai dar certo a chifre É a favela de cima Querendo um ponto de copa Eu sou a força, sou o camonizado Roteveira, pai, a lei é o futuro da criança Sem cabeça e identidade Feito o crime, com o carro Moram no pescoço Atrai mais um moleque Que um fogão sem almoço Não quero mais por igual meu pai Você é tipo os mano da rua Invadiu o condomínio Deixa filho da puta Ai tia, seu filho Criado com acesso Tá no chão da UTI Sonhando com um médico Com o bichado Casado Ferimento do tiro Inflamado e gritando Socorro Com o cerveiro Explorando pra ser medicado Eduardo Dundu Faca, faca e som Não canto Esperança porque não vendo Ilusão Falote na mão, vigia no chão Falte na mão, vigia no chão A luz do vidro do meu apagou Cachão lacrado, bloco no doutor A luz do vidro do meu apagou Balote na mão, vigia no chão Vai o caralho, não me deixa derrubar Um momento de comida, um salário A cinta passa fome, roubou na parede Precisa sonhar com o meu homem Sucedido na mercê, já pega a cinta Pega a saia do seu prato, vai pro inferno Por fúria na mulher, e faz presença no seu narco O excluído, invada sua padreza Tem uma cara que põe uma venda, rir assim você entenda Por dinheiro ladrão, pega o caralho de gato Ligar e ser sem a criança, que sente sua família Estão se eleito na favela, biblioteca Sem medo cultural, sai silêncio da cara na tela Quando sai transformado, tem carneça no mato Decapitado, com salgemado, torturado Por um real, um papel, uma grama Sempre por pegar o reformo desfigurado Condenados ao segundo grado A faixa inteira grita, assalto pro empresário Quatro da manhã, pagado no pulso até o centro Tá no final do mês, não tem um grão de alivete Ninguém queria falar, matando gerente no banco Tendo fete e profissional do pânico Peste uma hora, cansa o cheiro de esgoto Barraco abaixo do rio, onde vai o rato morto? Eu cantou no pé de teto, juiz ou empresária Tinha que ver de barro e passe em baixo na casaca O rato em canto escarrega o seu hip-ball Quatro tá no motel, chegue o sorão O projeto mais fora, cada quatro presígio Eu sei que o tempo é meu peso, resultado atingido Só ser rei, eu vou chorando, cena de terror A luz do pinto túnel apagou A luz do pinto túnel apagou Cachão magrado, corquino doutor A luz do pinto túnel apagou Barote na mão, vigia no chão A luz do pinto túnel apagou Cachão magrado, corquino doutor A luz do pinto túnel apagou Barote na mão, vigia no chão Vem comigo, Distrito Federal Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivos pra sorrir Não existe presente, alegria Hoje é dia das crianças, tá feliz, feliz Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem motivos pra sorrir Não existe presente, alegria